O que eu tô fazendo, né? Então aqui já tem a... Essa é a mais linda de todo mundo, gente. Gente, aqui mostrando pra vocês que nós não aguentamos o calor. Estamos instalando aqui um ar-condicionado que eu ganhei da minha filha. E são 9 mil BTUs da marca Filco. E eu acho que não vai atender tão bem aqui toda a sala, mas pelo menos essa parte que a gente mais fica vai atender. E aí os profissionais estão ali trabalhando. E aí vai ficar bem legal. Terminamos, gente, a instalação. O ar já tá ligado aqui, já tá gelado. Colocamos ali o climatizador. Olá, alô, Feliz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo vlog no Casa da Emy. Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Como sempre, se você já gosta desse tipo de conteúdo, vai se inscrevendo no canal. Não se esqueça de deixar o like pra tá fortalecendo aqui a gente aqui na plataforma do YouTube. Não é muito fácil estar trabalhando por aqui. No vídeo de hoje, gente, quero atualizar como que tá a casa depois desse movimento de obra e transformação aqui na minha cozinha. Tá tudo muito bem bagunçado aqui. Porque eu estive aqui com meu neto alguns dias, porque minha filha tava com Covid. E aí o meu netinho ficou aqui. E eu tentando ajustar as coisas. Aí o netinho é da mesma idade da Lorena. Os dois têm três anos. Então eu não consegui fazer muita coisa. Só tá olhando as crianças, administrando as alimentações. Enfim. E tava assim, bem difícil. E aí, por fim, né? O netinho também apresentou Covid. Ele tinha vindo pra cá pra correr da Covid. Mas ele já veio, acho que com a Covid. Que acabou se alastrando aqui. Até tô com o lixo um pouco inchadinho, né? Garganta um pouco fechada. E já começamos aí, tá? Basicamente estamos assintomáticos. Mas eu percebo que assim, tá todo mundo um pouco baqueadinho aí. A Lorena ainda não apresentou nada, graças a Deus. Mas o Murilo tá tendo muita dor de cabeça. E uma tosse assim, que ele já tava com uma tosse. Essa tosse deu um aumentado. Ele tá tomando já o xaropinho. Não tá indo na escola. A Kevni também. Não apresentou nada, por enquanto. E nem o meu marido. Mas assim, a gente tá aqui esperando. Porque como foi antes de ontem que o que o Oliver apresentou a febre, então a gente acha que a gente vai apresentar a partir de hoje, né? Alguns sintomas mais assim, específicos e característicos do Covid. Apesar de que a gente acredita que tá aqui todo mundo infectado. E aí estamos assim, né? Tipo, esperando passar essa ondinha aqui pra gente voltar e retomar as atividades. Mas aí dentro de casa a gente não fica parado, né? A gente tem muita coisa pra fazer. Graças a Deus, nós estamos bem. Embora ir passando por isso. E eu tenho muita coisa pra fazer e eu quero mostrar pra vocês, assim. O que é que eu vou fazer por aqui hoje? É um vlog casa, limpeza, faxina pesada hoje. Porque a casa, gente, vou ter que jogar água, rapar, tirar muito godó, jogar água aqui de fora. Ficamos dois dias sem água aqui. Na rua, a concessionária tá mandando água só à noite pra encher a caixa e a gente fica com uma caixa. A minha caixa é de 500 litros, eu fico 500 litros aqui. E aí não dá pra fazer muita coisa. Mas o vizinho tem um poço artesiano e ele me emprestou a minha mangueira. A minha mangueira vai lá no poço e pra eu pegar um pouco, puxar água, eu tenho uma mangueira bem grande aqui porque pra molhar jardim eu tenho que ter essa mangueira grande. Eu trouxe aqui pra encher aqui um tambor e jogar água aqui fora, gente. Porque tá muita poeira e aí a gente já com esses sintomas respiratórios com muita poeira não dá certo. Então eu vou dar uma jogada de água de dentro pra fora da casa. vou registrar tudo pra vocês, tá? Tá organizada nos quartos. A Kevni vai me ajudar também nessa arrumação. Mas eu não vou estar mostrando ela que ela não gosta muito de ser esse tipo, tá bom? Mas eu vou estar aí, a gente vai estar fazendo as coisas, não vai ser só eu sozinha. Nós vamos fazer um esquema, as crianças vão organizar suas brinquedas, vão ajudar a organizar algumas roupas que estão bagunçadas. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então não saia daí. E não se esqueça, gente, de deixar seu like, tá bom? Que é muito importante. Vou virar aqui o vídeo pra ir conversando e mostrando pra vocês como que estão as coisas. Gente, vou começar mostrando aqui fora que aqui é a parte de fora da cozinha que eu tô fazendo, né? Então aqui já tem a janela que tá aqui no cantinho, ó. Gente, tá entrando tanta ventilação aqui e tá ótimo. Essa janela aqui foi, sim, uma sacada mesmo que eu tive pra ter ventilação, não perder espaço. Mas tá assim, gente, tudo cheio de terra. A gente vai passar aqui, né, a colher, tirar esses torrões, jogar uma água, ajeitar isso aqui. Eu não sei nem quando é que a gente vai continuar a fazer porque a gente já voltou a trabalhar. A gente tá indo devagar aí, gente, do jeito que Deus permite, tá? E aí, assim, ó, o chão todo muito bagunçado. Aqui é a condensadora que eu mostrei pra vocês que eles fizeram lá dentro, tá? a instalação do ar-condicionado. Nós estamos muito felizes com isso porque aqui o calor tá de matar, gente. E assim, tudo assim, gente, olha. Coisas que eu tenho que tirar de construção, tá vendo? Ontra a gente nem saiu aqui do lado de fora da casa porque tava muito quente e aí a gente já com esse... com esses sintomas, assim, meio adormecidos do Covid que fica aqui aquele negócio que você tá com calafrio, tá com febre, sabe? Não sabe se tá, se não tá. E aí aqui tudo pra arrumar. Isso aqui tudo eu vou dar uma ajeitada, vou organizar. É, o marido já tirou o grosso, gente, porque isso aqui tava cheio de tudo. Então, assim, já tinha um monte de coisa quebrada aqui que ele já tirou, tá? E ficou pra gente agora só jogar água, limpar. A casa está nessa situação. Nem vou mostrar a cozinha. Mas olha isso aqui, gente. Essa é a situação. A criança brincando, dançando, brinquedos, jogados pela casa inteira. Isso aqui, gente, é coisas do quarto dela. Tudo ela tá pegando pra brincar. Tudo pra ela agora tá virando brinquedo. Até as meias que eu se envio mais, tá virando brinquedo, xuxinha. Olha, tudo virando brinquedo. Não, gente. Tá uma situação. E aí, como eu não tava muito prestando atenção no que esses meninos estavam fazendo, até tirei a cama do Murilo ali pra gente colocar lá no... no jardim, que lá é bem fresquinho. Nesses outros dias que a gente não tava aguentando do calor, gente. E botei ali o colchãozinho no chão. E olha esse quarto. Olha a situação, gente. Olha... Ai, meu Deus. Olha isso. Jesus amado. Meu Deus. Eu tirei tudo. Joguei tudo em cima do berço. Eu não sei como que chega a isso, gente. Só roupa. somente roupa. Lorena bagunçou tudo também. É brinquedo. Nossa, meu Deus. Ai, gente. Vou cortar isso. Porque isso não vou ficar mostrando pra vocês, não. Pelo amor de Deus. Preciso limpar aqui essas paredes. Olha. Tem Murilo, o pé dele é nas paredes o tempo todo. Preciso só passar aqui antes de trazer a cama de volta. Jogar uma água no chão, lavar os banheiros, arrumar os quartos. A gente tirar essa terra, né? Isso tudo antes de meio-dia. Porque depois de meio-dia aqui já fica bem quente. Então, assim, pra sair lá pra fora, não sei se eu vou conseguir muito. A gente estourou aqui a imagem. Deixa eu fechar. Então, a gente vai tentar fazer isso daí. Vou gravar pra vocês. Vocês vão ver, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Quarta das crianças fascinada, tudo limpinho, as roupas todas separadas. Isso aqui, gente, foi só no final de semana Que virou tudo isso daqui Isso aqui, gente, Lorena sobe aqui, tira tudo, joga no chão É bem difícil manter Mas assim, todo dia tem que manter e começa uma coisa que só eu faço Que é questão de organização aqui em casa E como esses dias eu estive muito correndo, então não deu certo, né? Limpei aqui a parede, vocês viram que Murilo, ele senta aqui, gente Aquilo ali, a cabeceirinha que eu fiz, ela nem fica mais pregada Tava pregadinha, bonitinha, mas só fica com o pé lá Então ela só tá encostada Aqui a parede tem que tá limpando direto, por isso que a tinta é lavável Passei um paninho na janela, por causa da poeira, né? Passei o paninho na janela, nos móveis E tá tudo assim, arrumadinho, bonitinho E agora, acho que... Nossa, gente, não pode, né? Olha o que eu tirei daqui de dentro, olha lá Isso aqui agora, ó, a bagunça vai correndo pra lá É assim, bora continuar O quê? Sim Eu quero passar só quando tem aqueles nomes, essa não tá passando E aí Eu acho que heals vocês viram E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Com a fachada, gente Eu quero mesmo é que os outros olham e não dê nada Por essa casa, mas por dentro Só o charme vai parecer assim Um castelo na minha casa Agradeço a todos vocês E eu te aguardo no próximo vídeo Fiquem com Deus Do you know I'm looking?